Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. O governo quer preservar o patrimônio histórico do Brasil e gerar oportunidades de emprego. Com esse objetivo, representantes de 300 municípios estão em Brasília para ajudar na criação de propostas para o setor. A história de um país está viva nas cidades, nas ruas e nas manifestações culturais. O município de Goiás, conhecido como Goiás Velho, é um exemplo da riqueza do patrimônio brasileiro. Essa cidade histórica, essa cidade que é patrimônio da humanidade, e com essa arquitetura riquíssima e com a gastronomia também muito saborosa, é uma cidade muito convidativa. E com isso a nossa vocação é o turismo. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Natural, vem se dedicando nos últimos 80 anos na preservação desse patrimônio. A ideia é que essas cidades sejam qualificadas urbanisticamente, que elas estejam em boas condições de receber o seu cidadão, de atender o seu cidadão e a partir daí receber pessoas. Para planejar e consolidar essas ações de preservação e incentivo ao turismo, mais de 300 prefeitos e secretários municipais de todo o país se encontram com representantes do governo federal, do BNDES e da Unesco. Seria um trabalho de parceria, para a gente fazer primeiro um mapeamento, depois um planejamento estratégico e uma engenharia financeira, no qual todos certamente lucram e terão uma importância marcante, marcante no sentido de recuperar a história do Brasil, de preservar a nossa memória e de certamente gerar emprego e renda para os municípios. No Brasil são 25 bens reconhecidos pela Unesco, entre patrimônios históricos, naturais e manifestações culturais. E para ajudar a preservar esses símbolos, está sendo formulada uma política nacional de gestão para cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial. O turismo, o lazer e a educação ambiental tem potencial para ampliar a preservação e estimular as economias locais, beneficiando amplamente as comunidades próximas. É necessário que esses encontros realizem e busquem alternativas para que o país comece a respeitar e a melhor resguardar a sua memória, a nossa identidade. O presidente Michel Temer foi homenageado em São Paulo por entidades líbano-brasileiras. Durante o encontro, ele recebeu o apoio dos empresários para as reformas em curso no país. A homenagem ao presidente Michel Temer reuniu integrantes da comunidade libanesa de todo o país. Segundo os organizadores, o jantar foi a forma escolhida pelos descendentes de libaneses para demonstrar apreço, solidariedade e confiança no presidente Michel Temer, um filho de imigrantes daquele país, como lembrou o embaixador do Líbano no Brasil, José F. Sayar. E uma homenagem a uma história de sucesso sem igual. A uma jornada de luta que levou um filho de imigrantes ao posto mais alto e mais ilustre desse imenso país. Ao agradecer a homenagem, o presidente Michel Temer disse que o que se celebrava ali era algo maior do que um filho de libanês na presidência da república. Nós homenageamos e celebramos isso sim uma obra coletiva. Uma obra coletiva que é também da comunidade libanesa. Uma obra coletiva chamada Brasil. Michel Temer prometeu se esforçar para aumentar os negócios entre o Mercosul e o Líbano. Me esforçarei muitíssimo agora para, senhor embaixador, Sayar, para incrementar as negociações para o acordo do livre comércio Mercosul e Líbano. Ficou paralisado um pequeno tempo, mas eu quero agora incrementá-lo. Ao destacar o trabalho da Marinha Brasileira numa missão da ONU na costa libanesa, o presidente lembrou a situação da Síria, país vizinho e com ligações históricas com o Líbano. Eu quero aqui expressar uma preocupação com o nosso vizinho país, a Síria. Eu rogo desta tribuna, eu rogo a Deus que ilumine todos aqueles que habitam a Síria, governantes e governados e as nações do mundo todo, particularmente os integrantes da Organização das Nações Unidas, para logo tenhamos paz naquele nosso país vizinho. Ao falar sobre o Brasil, o presidente Michel Temer lembrou que o país passa por grandes transformações e enfatizou que o momento agora é de superação, de encarar desafios como as reformas que vêm sendo propostas e realizadas. Eu tenho menos de um ano de governo, mas já realizamos uma ambiciosa agenda de reformas. Reformas, convenhamos, que eram há muito tempo necessárias e que se tornaram inadiáveis. Reformas que já resultaram no aumento da confiança e na retomada dos investimentos e contam com o apoio dos empresários de origem libanesa. Nós estamos dando apoio irrestrito à gestão do presidente Temer para que ele faça as reformas necessárias para que o país volte a ter um desenvolvimento econômico e social sustentado. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.